Você já brincou de pular de corda? Você já brincou de amarelinha? Siranda, sirandinha, vamos abrir a roda Não fique de fora, venha pra samba Chicotinho queimado, quem foi que escondeu? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua, mas eu gosto é de brincar De ABC, abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua, mas eu gosto é de brincar De ABC, abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua! Vamos lá, criançada! Felipe Marques faz a festa pra vocês! Você já brincou? Você já brincou? Você já brincou? De amarelinha, ciranda, cirandinha, vamos abrir a roda Não fique de fora, venha pra samba Chicote queimado, quem foi que escondeu? Atirei no pau no gato, mas o gato não morreu Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua, mas eu gosto é de brincar De ABC, abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua, mas eu gosto é de brincar De ABC, abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua! Estátua!